A mensagem de hotel, o carro dos cultos, o curador de 5164-7972 Ou você foi enganado, sabe, a mensagem? Esse foi, né? Mas, vereador... Quando os vereadores receberam o projeto... Não, mas tem um tempo aqui, vereador, os carros foram criados no bilhão, assim... Eu acho que alterando a nomeatura, assim... Foi mesmo, não foi? Foi. Era de 560, 800, vereador. Passou até 2. Foi tipo o criador. É desse. Tá certo? Tchau, tchau.